Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na Rua do Bosco. Sou o Tarcísio Nuno Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Essa daqui é a sala do imóvel. O apartamento está sendo negociado com todos os imóveis. Vista da sala. É um apartamento antigo, com todas as dimensões bem legais. Tamanho grande. Esse espaço aqui que você está vendo do lado da porta, vai entrar um espelho aqui, eu ia entrar. O proprietário estava comentando comigo. Ele foi todo reformado recentemente. Se eu não me engano, tem uns três meses de obra que foi entregue e ele, por um motivo de saúde, vai ter que ir, não vai poder usufruir. Então, são dois quartos, sendo um deles suíte. Olha o tamanho do quarto. A vista é livre. É um apartamento que é no terceiro andar. andar o edifício de escada e você vai conhecer agora a suíte. Pé direito é alto aqui. São três metros que o proprietário estava falando. Bem legal. Esse daqui é o quarto da suíte. E tem uma coisa legal também. Tem uma padaria na esquina aqui que é sensacional, gente. É muito legal. Esse aqui é um banheiro da suíte, com uma cuba de sobrepor, armário embaixo da pia, um box todo em blindex, chuveiro, uma ducha elétrica, nicho, sanitário com caixa acoplada. Bastante vidro. Bem legal. Desse lado você tem um banheiro social, com box e blindex, chuveiro também elétrico, nicho, pia e mármore, armário embaixo da pia, sanitário com caixa acoplada. A cozinha é tesouro à parte. Você tem um balcão aqui que faz essa conexão entre a cozinha e a sala. A pia e mármore, porta de entrada de serviço, armário embaixo em cima da pia, armário embaixo você tem adega, aqui em cima da pia você tem escorredor de louça, já tem um espacinho para o micro-ondas, aqui para a geladeira também. A parte de cozinhar é num cooktop a gás, com coifa, forno embutido também a gás, bem legal. Aqui você tem uma vista bacana, não é aquela cozinha que você fica presa, tem um janelão com vista livre. Área de serviço com tanque e máquina de lavar. Detalhe que para a área de serviço você tem esse fechamento aqui. E aqui você ainda tem um escritório, olha que legal. O proprietário fez no quarto de serviço um escritório com um tamanho bem bacana. Tem uma poltroninha do lado, mesa com cadeira do outro, ventilador de teto. Para trabalhar você consegue ficar totalmente desconectado aqui da casa. Então, curtiu? Está procurando um imóvel nesse padrão? Clica aqui embaixo. Agenda com a gente uma visita com um dos nossos corretores de quinto andar. Tchau, tchau.